Ana Lini, primeiro ano. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nossa segunda aula de hoje, né? Tivemos a aula de reposição pela manhã. Vamos estudar as páginas 113, 114, 115 e 116. Vamos aprender as sílabas da letra X. Vamos estudar as sílabas da letra X. Temos aqui o X maiúsculo e o minúsculo. Eu coloquei as sílabas aqui, olha. Xá maiúsculo e Xá minúsculo com a letrinha da nossa mãozinha cursiva, ok? Então vamos ver aqui, ó. Xá, Xé, Xé, Xí maiúsculo, Xí minúsculo. Xó maiúsculo, Xó minúsculo, Xú minúsculo, Xão maiúsculo e Xão minúsculo. Vamos lá, ver como fazer essas sílabas. Eu pego a letra X mais a letra A, formo Xá. Xá de quê? De bruxa. Vamos ler novamente. Bruxa, bruxa. Olha ela aqui voando. Agora, X mais E é igual a Xê. Xê de quê? Xê-ri-fê. Xê de xê-ri-fê. Agora eu pego o X mais E é igual a Xê. Xê de xê de bexiga. Bexiga. Gostaram? Surpresa. Agora, X mais O é igual a Xô. Xô de quê? Vamos ver o nome. É cruz? Não. Cru-ci-fi-xô. Cru-ci-fixo. Vocês estão observando que eu estou trazendo as palavras sempre cortadas em pedacinhos? As sílabas. Vamos contar quantas sílabas tem a palavra crucifixo? Cru-ci-fi-xô. Quantas vezes eu abri minha boca? Quatro. Agora, vamos aprender o X mais U é igual a Xô. Xô de quê? Roupa. No varal? O que a roupa faz no varal? Em-xô-gar. Vamos lá contar mais uma vez. Em-xô-gar. Três vezes. Agora, X mais ão é igual a Xô. O que é isso? Pei-xão. Pei-xão. Agora, nós vamos aprender que a letra X tem vários sons, certo? Eu conheço quatro sons da letra X. Ela pode ter o som do C-S. Aí, aqui eu tenho duas palavras com o som de C-S. Vamos ver? Eu sou o X com o som de C-S. Tó-rax. Tórax. Vamos ver os pedacinhos, as sílabas. Tó-rax. Tórax. Agora, reflexo. Se você observar, o som do X está com o som do C-S. Não é verdade? Reflexo. Reflexo. Vamos ver? Reflexo. E aqui? Eu sou o X com o som de Z. Olha o som do X vai mudar. Vamos ver? Em pedacinhos, em sílabas. E-Z-E-R-C-I-T-O. E-Z-E-R-C-I-T-O. Olha o som do Z. Z-E-R-C-I-T-O. Aqui? E-Z-A-T-O. E-Z-A-T-O. Você fala o som de Z, mas escreve o X, ok? E-Z-A-T-O. Três sílabas. Vamos ver o próximo som. Eu sou o X com o som de S. Vamos ler? É-S-C-U-R-S-A-O. Mais uma vez. É-S-C-U-R-S-A-O. Três sílabas. É-S-C-U-R-S-A-O. O som agora do X é de quê? Da letrinha S. Vamos ver? MÁ-S-I-M-O. 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 Três sílabas. E o X está com o som de S. Agora o último som. Eu sou o X com o som de CH. Vamos ler? XAM-POO. Olha, o som mudou. XAM-POO. Vamos ver os pedacinhos? XAM-POO. Só tem dois. É de sílaba. E o som mudou para CH. XAM-POO. Aqui. XER-I-F-E. 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 Três sílabas. E o som está de CH. Vamos ver mais uma vez? Deixa a tia voltar, tá? Aqui. Vamos apagar. Mais uma vez, ok? Eu sou o X com o som de CS. Vamos ler as palavrinhas? TÓRAX. 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 REFLEXO. REFLEXO. Estão observando? Agora eu sou o X com o som de Z. E-ZER-CITO. E-ZER-CITO. Tem quatro pedacinhos. E-ZER-CITO. E aqui? E-ZER-CITO. O som do X está com o som do Z. Agora, eu sou o X com o som de S. EXCUR-SÃO. E-ZER-CUR-SÃO. Três sílabas e o som de S. O X está com o som de S. MÁ-SI-MO. O X está aí, mas você fala o som do S. E aqui? Eu sou o X com o som de CH. Vamos só letrar a palavra XAM-POO. Duas sílabas. XER-RI-FÉ. Ok, crianças? Encerro por aqui nossa videoaula. Mas você pode continuar estudando. Assista quantas vezes for preciso. E realize as atividades no livro de língua portuguesa nas páginas 114, 115 e 116. Ok, crianças? Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Cheiro. Da tia.